Oi gente, tudo bem com vocês? Olhou aqui de novo. E aí, já cuidou da sua saúde hoje? Essa é uma pergunta que você tem que fazer diariamente. Para quem não me conhece, eu sou a Aline e aqui nesse canal Pureza em Gotas eu falo um pouco sobre os olhos essenciais. E hoje nós falaremos sobre esse óleo aqui, Frank Sense, Olíbano. Esse é o nosso rei. Já acabou, gente. Eu uso muito esse óleo, muito mesmo, né? Para a pele. Esse nós podemos ingerir aromaticamente, topicamente. Os três modos nós podemos fazer. Eu uso dos três, gente. Na pele, porque ele... O que você não fazer? Não tem noção de que óleo usar? Usa o Olíbano. Para tudo, gente. Ele é para a pele. Eu tomo uma gota sublingual, eu passo na sola do pé, passo na coluna, põe no difusor. Eu uso ele de todas as formas. Tanto é que acho que hoje é o terceiro vidro, tá, gente? Que eu uso dele. Ele é maravilhoso. Para quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, sabe que Olíbano está na Bíblia, né? É muito falado, tanto nas escrituras gregas e escrituras hebraicas, é falado sobre o óleo de Olíbano, né? É interessante que os babilônios, os assírios, eles usavam muito o Olíbano, né? Ali nas suas cerimônias religiosas, também eles usavam... O Olíbano é uma árvore. Eles usavam a resina da árvore, do Olíbano, né? Para tudo. Um perfume, pomadas, né? Para acalmar a pele. Que é o que o Olíbano faz. Ele acalma a nossa pele, né? Ele é maravilhoso. Eu uso muito ele. Ele tem propriedades relaxantes, propriedades embelezadoras, né? Quem de nós não quer uma propriedade assim, né? É interessante que quando a gente aplica ele topicamente, ele faz isso com a nossa pele. Ele me ajuda muito no meu melasma, né? Que vocês sabem que eu tenho. Nas manchas, né? Melasma, ele ajuda muito. Quando você inala ele, né? Com as mãozinhas, como eu já ensinei, ou coloca no difusor, ele traz ali um sentimento de paz, relaxamento, satisfação, bem-estar. Gente, esse óleo é magnífico, é maravilhoso. Então, quando a gente quer, assim, um efeito relaxante, o que nós podemos fazer? Fazer uma massagem com o front sense, com o Olíbano, né? Às vezes, depois de um longo dia de trabalho, computador, estresse, né? Você pega umas gotinhas dele com o óleo de coco da Doterra, fracionado, como eu sempre falo pra vocês. Fazer uma massagem, né? Uma massagem relaxante. Na sola do pé, gente, pra quem faz reflexologia, né? Usar esse óleo aqui na sola do pé das suas lentes, elas nunca mais vão te largar, gente. Porque, olha, esse óleo é maravilhoso, tá? Coloca ali nas plantas, faz uma massagem. Se você não é reflexologista, mas faz uma massagem ali na sola dos seus pés, você vai ver como que vai trazer uma sensação de relaxamento, né? Vai equilibrar o humor. É maravilhoso, tá, gente? Então, você também pode colocar, né, no difusor, tá? De noite, eu uso ele no difusor, além dos meus olhinhos do trauma, né? Que eu já falei pra vocês, eu uso o lavanda e uso o olíbano, né? O olíbano, gente, ele potencializa qualquer outro óleo. Então, coloco ele no difusor. Além do cheirinho ser maravilhoso, gente, o cheirinho dele é maravilhoso, você vai sentir relaxamento, vai sentir uma paz, uma calma, né? E é o que a gente precisa, né? Bom, então, esse foi o olhinho olíbano. Nosso querido óleo olíbano. Eu falei olhinho, gente, porque é o vidrinho. É o vidrinho, mas ele é um óleo excelente, tá? Ele tem de 15ml, 5ml, tem em Taut, que é em Rolon. Tem várias formas o olíbano. Maravilhoso, gente, é sem palavras. Se vocês quiserem saber mais benefícios dele, chama no particular que eu vou falar quais são os benefícios, outros benefícios que ele tem. Então, qual é o seu problema de saúde? Eu tenho um óleo pra você. Até o próximo vídeo.